A CIDADE NO BRASIL Quando tu tem um objetivo na vida, quando tu quer fazer uma coisa, é aquela coisa que tu sabe que tu quer, e tu começa a encontrar pessoas que embarcam nisso, as dificuldades que tem, tu sobrepõe todas elas, saca? Eu sou o Chico Rigo, sou guitarrista da banda Picanha e Chernobyl, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a gente toca rock and roll clássico e está vindo pela primeira vez para São Paulo para fazer uma turnê aqui pelo estado. Está sendo muito importante, está sendo um aprendizado, porque a gente já está circulando e tocando pelo Rio Grande do Sul, então já tem uma galera que curte a banda, que já vai no show e tem essa receptividade do público, e a gente está chegando aqui para uma galera que nunca ouviu falar, então a gente tem que estar suando a camiseta todo show. e a gente tem que ficar muito boa assim, sabe? Sou Marcelo, toco baixo na banda Os Vespas. É, a gente toma esse caminho independente, porque a gente está vendo que é um caminho que a gente se identifica bastante assim, sabe? Que não tem aquela pressão, eu acho, de a gente ter que fazer a música de uma tal forma e não do jeito que a gente quer. Vocês têm que entrar hoje em cena com a responsabilidade de que hoje pode ser a primeira vez que alguém vem no teatro e pode ser a última de alguém. Imagina que esse cara teve a pior vida que você podia imaginar, e ele só pode levar uma coisa bonita da terra. Pode ser essa a apresentação. Meu nome é Marco, eu tenho 29 anos, eu sou do Rio Grande do Sul, e eu faço parte do grupo Santa Vícia. O grupo veio para São Paulo há mais ou menos uns 4 anos. E lá na cidade a gente tinha essa coisa de trocar com os grupos de lá. Então, ah, eu tenho um iluminador, mas preciso de um ator, e aí os grupos trocavam. E quando a gente chegou aqui em São Paulo era bem complicado, porque isso não funcionava. Todo mundo vai passar por dificuldades independente da profissão que desejar. Toda galera legal que a gente conhece, todo lugar que a gente visita, isso conta muito também para a gente continuar tocando, viajando como banda, mesmo não ganhando muito dinheiro como todo mundo quer. Acho que não é isso que a gente procura como banda. Desde o momento que tu pega o instrumento pela primeira vez e se apaixona, ou tu ouve alguém tocando que se apaixona pela música, que tu quer aprender. Ah, como é que faz isso? Tem um cara que é o Eugenio Barba, um italiano. Ele deu uma palestra aqui no ano passado e ele disse assim, que ele estava um dia com um amigo, um japonês, e o cara tinha um filho que não conseguia, tinha problemas de motores. E ele levava o menino no mar e botava ele na água, e ele ficava lá se debatendo, 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 tirava a cabeça para fora, respirava e afundava de novo. e ele dizia, você não vai pegar ele lá. E ele disse, não, ele quer aquilo ali. Porque o menino disse que é o único momento que ele se sentia livre. E aí esse Eugenio Barba disse, eu sou com aquele menino no teatro. Eu me debato, me debato, é difícil, mas eu preciso dele, porque quando eu respiro lá em cima, é uma coisa nova. Com certeza a gente vai conseguir se sustentar na cena independente, sabe? Por enquanto a gente está meio que sobrevivendo com isso, né? Ainda não está sobrando dinheiro, mas está dando para manter esse caminho que embora seja difícil, a gente acredita bastante, assim, e quer seguir por bastante tempo, assim. A gente enfrentando, indo atrás desse sonho, assim, nos faz sair do nosso estado, sair da nossa linha de conforto, para ir para um lugar diferente, com pessoas diferentes, com uma cena diferente, mas esse sonho de poder viver da nossa arte faz a gente enfrentar tudo isso. Eu acho que a arte é poderosa. Música, não só o teatro, música, cinema, não sei. Quem nunca viu um filme que disse, nossa, é verdade, vou mudar agora? Sei lá, isso aí muda. Eu acho que é um pouco disso. Então, esqueci a pergunta, puta que pariu O que é isso?